Salve família, como vocês estão? Hoje o Joãozinho aqui na Vostra fazendo mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo, na verdade um vídeo diferente, tá? Um vídeo que de tempos em tempos a gente tá acostumado a trazer esse vídeo pra vocês Eu, sei lá, decidi trazer o vídeo meio dark, né? Vocês geralmente me veem assim, né? Mas hoje vamos ficar aqui com a luzinha apagada, ter uma conversadinha, porque mano, gostei do jeito que ficou aqui Mas o negócio é o seguinte, família, vamos lá Hoje a gente tá aqui pra falar do assunto delicado, atualização do BlocksFruits Dia 31 de novembro, novembro não, né João? Dezembro, eles lançaram a update 17, né? Sendo que, é, eu vou trocar de tela aqui agora pra vocês, se vocês vão poder acompanhar Isso daqui, nada mais nada menos, que é o servidor do Discord do BlocksFruits, é aqui, entendeu? É, e, bom, vamos lá Aqui a gente tem os anunciamentos, onde eles anunciam o que tá acontecendo no jogo Então, tipo assim, aqui tem algumas coisas E tem aqui os games updates Então, tipo assim, aqui a gente consegue tomar noção das datas, né? Das datas corretas Então, né mano? Primeiramente, aqui ó, 30 do 1, update 17 E, é, 4 do 11, update 16 Então foram mais ou menos aí, pra ser bem, bem, bem exato Foram, mano, praticamente dois meses, vamos dizer assim E o update 15, né mano? É, tô tentando achar aqui ainda e não achei A update 15 foi dia 10 do 9 Mas também foi uma update muito grande, né mano? Que daí a gente pegou, que veio pro terceiro mar, né? Então, tipo assim, é, eles demoraram Dois meses, ah, dois meses Tipo assim, foi razoável A cada dois meses, mais ou menos, eles tão atualizando, ok Só que a que mais demorou Foi da update 14 Aonde, no dia 20 do 3 Eles foram atualizar apenas no 9 Então, tipo assim, foram seis meses de espera Obviamente, né? Tipo assim, pô, foi uma atualização muito grande A gente tem que concordar Aonde, tipo assim, agora, por exemplo É, teve a update 15 Eles adicionaram um monte de coisa Aí, no update 16, eles adicionaram uma ilha No update 17, mais uma ilha Só que a 17, vocês podem ver aqui Que tá escrito parte 1 de 3 E nessa parte 1, foi a update de Natal Então, já veio atrasada Porque o Natal é dia 25 E, geralmente, os jogos, eles atualizam as coisas de Natal Pelo começo de Dezembro Então, no caso, BloxFruit atualizou aqui É, e, enfim Mais uma coisa que vem deixando a gente um pouco Ah, aqui eles colocaram mais algumas coisas Algumas correções, enfim E não teve mais nada E aqui no servidor, a gente pode ver algumas coisas Como, por exemplo, a gente pode ver Anunciamentos Que isso aqui, tipo, são anunciamentos oficiais Aqui, ó, que o servidor voltou E aqui a gente tem Sneak Peek O que que seriam Sneak Peek? Seriam spoilers das coisas que estão acontecendo Spoiler do que tá rolando Então, o que que acontece? Existem esses spoilers, como eu disse pra vocês Aonde, tipo assim, aqui na minha frente Tem um Twitter Aonde, tipo assim, foi postado O último Que, no caso, é este daqui, ó É, aqui no... aqui eles falam Que é esse Twitter aqui e tal E por que que eu decidi mostrar isso pra vocês? Porque há algum tempo atrás Aqui, ó, em Sneak Peek Eu acho que foi em Sneak Peek Ou talvez em Anunciamentos Eu não sei exatamente aonde foi Mas estão falando já faz um tempo Da Dog V2 Que é uma fruta, tipo assim, excepcional É, eu tô tentando achar exatamente aonde eles falaram Porque, tipo assim, né Eles comentaram em alguns lugares diferentes Mas, mano Em algum lugar aqui Eu vou achar pra vocês Eles comentaram sobre a Dog V2 Talvez seja em Sneak Peek Vamos ver se foi em Sneak Peek Não, não foi em Sneak Peek, não Mas já é algo que estão especulando já faz um tempo Sobre, talvez em... Eu acho que em Server Anunciamentos Mas aqui eles sempre comentam bastante coisa Enfim Em algum lugar eu posso te garantir Que eles comentaram sobre a Dog V2 E nós temos spoilers Isso mesmo Nós temos spoilers Vocês podem ver aqui, ó Minha experiência em efeitos visuais Que não sei o que Vocês podem ver que o Heap Indra fala com ele E aqui temos Aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó Muito obrigado por mais de mil faves No Moshi Sneak Peek Que desejam poder... Mano, olha isso daqui, gente Isso daqui, meus amigos É a Dog, né? É a Dog que irá vir pro Blocks Fruit, né? Vai ter mais uma fruta pra gente poder despertar aí Porque veio a Sandy agora Vai vir a massa, né? E cara, olha isso daqui, mano Tipo assim, ele não mostrou o restante do ataque Mas a gente pode saber que vem coisa boa aí, mano A gente pode saber que... Ó, outra aqui, ó Ele... Ele acabou tampando, né? E aqui temos, acho que uma animação Olha essa animação, velho Olha essa animação Agora, o que isso vai fazer? Eu não sei, mas olha isso daqui, mano 50 mil visualizações do negócio no Twitter E aqui tem ela em HD, ó Olha isso daqui, mano Olha isso daqui Meu amigo, eu estou muito empolgado pra que lance ela Inclusive eu não tenho ela Eu acho que eu vou começar uma saga caçando ela É... Aqui a gente tem algumas coisas do Heap Ingra, né? Que tipo assim... É... Mas isso aqui são de outros jogos E que nem a gente sempre fala Esse aqui, tipo... Ah... Ah tá, isso aqui é outro jogo Achei que seria alguma coisa, tipo assim A gente teria alguma novidade Mas não Basicamente é isso E eu sempre, tipo assim Deixo as coisas bem claras pra rapaziada, né, mano? Porque, tipo assim A gente consegue encontrar essas coisas bem tranquilamente Então isso é fonte confiável E... Até porque tá no jogo... Tá no jogo, né? E pode ter certeza que, mano, é o que vai vir pro jogo. Eu acredito que tá bem próximo da próxima atualização. Eu acho que pelo menos eles vão dar, tipo assim, um espaço de um mês, né? Pra poder atualizar o jogo de novo. Porque eles não vão, tipo assim, simplesmente atualizar. Muita gente ainda nem terminou de fazer tudo que dava pra fazer. Então, o pessoal ainda vai fazer as coisas. Isso aí eu posso te garantir. Então, provavelmente estão fazendo testes também. E esse post que ele postou, né? Isso falando sobre a Moshimoshi, né? Eu acho que é a Moshimoshi. Eu acho que é a Moshimoshi. Isso mesmo. A Moshimoshi, ela foi postada dia 13 de janeiro. Ou seja, faz em três dias. Então, a gente pode ver que tá numa parte bem avançada mesmo. Eu, particularmente, mano, eu achei sensacional esse contorninho aqui. Eu não sei se a gente consegue ver o que o pessoal tá falando. Vamos ver se dá pra gente ver. Isso parece ser com o legado do rei. Estou super animado. Pap Productions. Meu cara. Isso é tão bom, eu queria saber. Tipo assim, é porque tá meio traduzido em, né? A fruta que já pode contrair a maioria das frutas. Bom, enfim. Eu não sei o que o pessoal tá falando exatamente, né? Mas aqui tem coisas que eles não querem mostrar. Na verdade, ele esperou bater um K, né? Daí ele mostrou que é... No caso, eu acho que é isso aqui, ó. Mas não parece muito não, viu? Não parece. Eu quero ver o que o pessoal andou comentando aqui. Vamos ver. Bom, eu não sei o que... Mas, tipo assim, eu estou empolgado. É uma coisa que eu venho, tipo assim, dizer pra vocês sem problema algum que eu estou empolgado. E eu quero muito, muito mesmo, ver e saber mais sobre... Eu não vejo a hora de trazer, né? Pra vocês. Então, mano, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, já deixa aquele like. Vamos acompanhar as próximas atualizações. Qualquer novidade, eu trago pra vocês. Like. Beleza, beleza, beleza.